Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui nós estamos mostrando para vocês um terreno que vai ser, provavelmente vai ser um terreno mini chakra, que é o nome do canal que nós estamos lançando agora, que se chama terreno mini chakra. Aqui é o nosso terreninho que a gente comprou, um terreno pequeno, mas se Deus quiser futuramente a gente vai fazer uns ajeitos aqui, plantar umas fruteiras, se Deus quiser. Aqui já é a máquina fazendo o poço, que a gente vai criar uns peixinhos também, se Deus quiser, a gente vai criar uns peixinhos aqui nesse poço. Aí pessoal, aí também aqui é a extrema, esse outro poço é do vizinho, esse poço aqui foi o que nós fizemos, graças a Deus já encheu, demorou alguns dias para encher, mas encheu, está com água meia suja ainda, mas vai limpar. Se Deus quiser, daqui uns tempos nós estamos colocando os peixinhos. Aí eu fiz um vídeo aí para frente, vocês vão ver aí colocando os peixinhos nesse poço aí, beleza? Aí aquela valeta, eu fechei ela, mandei fazer tipo uma rua, uma entrada e tem nossos pés de laranja aí, estão tudo produzindo, graças a Deus. Já comprei o terreno com essa espécie de laranja, se Deus quiser, daqui uns três meses tem muita laranja para chupar. Está aí nosso poço, é um terreninho pequeno, mas se Deus quiser, vai dar para fazer uma mini chácara. Inclusive o nome do canal se chama mini chácara, é terreno mini chácara. E aí quem estiver gostando do vídeo aí, dá um joinha lá e uma curtida para divulgar o nosso canal aí. Boa tarde para todo mundo, agora eu vou soltar aqui os alevinos de Itamaquim. Para ver se dá uma alegrada nesse poço aqui, já dei aí uma climatizada na água, já está na mesma temperatura do poço. E agora vamos ver se não dá o choque térmico, né? Colocar mais um pouquinho aqui dentro. Olha o levinhozinho, é maior um pouco, olha o tamanho. Está bem grandinho, olha. Olha o levinhozinho. Soltando eles aos poucos, deixando eles se ambientar com a água. Olha o levinhozinho, olha o levinhozinho. Tem muito aqui dentro ainda. Vamos sentar aqui. Vou jogar para lá para ver. Vou soltar aqui. Pronto, vem embora todos. Está aí pessoal, coloquei os peixinhos aí nesse lago. Agora tem que alimentar, né? Direto, jogar a raçãozinha. Para eles crescerem. Daqui a uns tempos a gente está podendo dar uma pescada e divertindo. Aí estão os milhos que eu plantei também, bem perto do poço aí, do poço de peixe. É um localzinho que tinha aí, um espaço, eu acabei plantando esses milhos. Mas graças a Deus também está desenvolvendo bem. Mais para frente vocês vão ver umas fotos aí. Valeu pessoal, por ter acompanhado o vídeo até o final aí. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.